E uma iniciativa partidária chamada Voz Única foi criada para ser uma ferramenta que informa as demandas de Santa Catarina do ponto de vista empresarial, sistematizada e acessível. Hoje o evento é sediado aqui, inclusive, na nossa capital. Dá uma olhada. Faltando menos de um mês para as eleições, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina reuniu em uma cartilha as demandas do Estado. O material foi entregue aos candidatos, ao governo do Estado, deputado estadual e federal. É talvez o movimento, de forma democrática, mais amplo que se tem em Santa Catarina para saber o que a sociedade precisa, inclusive em ordem de prioridades. Ao todo, 702 pleitos foram apontados pelos empresários, com destaque para a infraestrutura, sendo que 68% acreditam que será preciso melhorar o transporte e a logística. Na nossa região, óbvio que a infraestrutura, principalmente de mobilidade com contorno viário, é algo muito importante, que está atrasado há um bom tempo, né? E depende muitas vezes de licenças de nível federal e de agências regulatórias para poder operacionalizar. O evento, organizado pela FACISC, também foi um momento para as entidades apresentarem aos candidatos ideias e propostas. Luciana, do Conselho Estadual da Mulher Empresária de Santa Catarina, sugeriu a inclusão do empreendedorismo na grade curricular das escolas e de um projeto de lei para equiparar o salário das mulheres que exercem o mesmo cargo e função de homens. Santa Catarina, hoje, ocupa o último lugar no ranking de diferença salarial entre homens e mulheres. Hoje, no nosso estado, uma mulher ganha aproximadamente 80% do salário de um homem, ocupando o mesmo cargo e a mesma função. Neste ano, são mais de 500 candidatos disputando as eleições. E por isso, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, é parceiro de eventos como este, organizado pela FACISC. Estamos ajudando, na medida do possível, como apoiador, porque entendemos que é uma verdadeira ação cívica. Essa ação cívica da FACISC, que visa instruir os candidatos, depois vigiar a execução de todo o trabalho dos eleitos. Mudanças na política e na gestão pública também foram apontadas como importantes dentro do cenário atual do estado. Menos burocracia, menos encargos, menos tributos. É isso que nós precisamos para continuarmos crescendo e sermos competitivos, não só no Brasil, mas no mundo. A cartilha Voz Única também pode ser baixada pela internet, através do site vozunica.com.br. E aí E aí